Felinhos, together, você gosta muito desse momento que é o Dúvidas de Oficina, estou aqui com o Padrelio, Target Race, o Instagram está aqui, o contato desse também está aqui embaixo na descrição, o telefone, tudo bonitinho. E separei aquelas dúvidas que vocês escreveram no vídeo anterior, lembrando que se você tem dúvida, escreve aqui nesse vídeo agora, para ir para o próximo vídeo. O que eu estou fazendo? Conforme tem mais like no comentário, eu seleciono na hora, e aí depois, consecutivamente, menos like, vai vindo na sequência, ou de repente uma dúvida que eu achar sensacional, ou repetitiva até, que às vezes a galera não vê, aí eu seleciono também, e é nóis, então não é no e-mail e tal, é aqui embaixo na descrição do vídeo, maravilha? Padrelio, obrigado de novo, até mais tarde, aquela coisa, porque assim, a galera não tem ideia, mas geralmente o Padre fica até mais tarde comigo aqui a semana inteira, mas está bom, mas está valendo. É meu amante. Caraca, mas é isso aí, quer se apresentar, Padre? Não preciso. Tá bom, não, beleza, então tá bom. É o seguinte, vamos direto já? Direto ao ponto? Vai, vai. Maravilha. Mateus Novaes perguntou o seguinte, Padre, tem como regular de forma errada o cabo da embreagem? Interrogação. Fala em relação das marchas não engatarem direito, caso esteja com uma regulagem, na regulagem incorreta, ou regulagem correta, enfim, existe isso aí, Padre? Existe, tem que tomar muito cuidado, por quê? Tem gente que fala, ah, mas eu gosto da embreagem baixinha, só começo a soltar o manete e a moto já sai, só que aí você nem consegue abrir a embreagem, quando você está andando, normalmente, você usa dois dedos, um dedo, é raro a pessoa que usa os quatro dedos e encosta o manete no guidão, então, na hora que ele só fica com dois dedinhos lá no manete, ele nem aciona a embreagem. Putz, porque para nesse dedo aqui? Para aqui e não abre a embreagem, aí ele troca a marcha no tempo e acha que o câmbio está duro, nossa, o câmbio está com defeito, está duro, nossa, não consigo engatar o neutro, para no farol, o neutro não entra, claro, não está aberta a embreagem, então, não pode deixar ela baixinha, ah, então vou levantar, vou deixar sem folga nenhuma, aí deixa sem folga, ela patina, aí na hora que você dá a mão, o giro sobe e ela não aumenta de velocidade. Que é aquela diferença que você fez lá quando a gente regulou ali, né? Isso, então, cada moto está no manual do proprietário, hoje em dia, manual de proprietário é livre, você entra no site da montadora e baixa, tá? Então, vai lá no manual do proprietário, tem moto que fala, ah, de um a dois centímetros na ponta do manete de folga, tem moto que, tem marca que fala assim, ah, coloque uma moeda de um real entre o manicoto e o manete, e aí você vai estar na folga correta, tem uns que falam de um a dois milímetros ali, entre o manicoto e o manete, então, não vai nem para muita folga, e nem para sem folga nenhuma, os dois estragam, tá? Pode crer. Então, um a dois milímetros ali de folguinha no cabo, tá? Se você não quer ver em manicoto, vai lá no regulador de cabo, puxa o cabo e vê se ele se movimenta de um a dois milímetros. O cabo se movimentou, teve essa folga de um a dois milímetros, tá bom. Mais que dois não e menos do que um, ali na aula, você tem ideia quanto ficou? Depois era bom você dar um takezinho ali, né? Então, é o que eu pensei. É, você dá um takezinho ali. Vamos fazer isso? Aqui, ó. Daqui pra cá. Já está acionando a embreagem. Perfeito. E eu gosto pra caraco assim. Olha o lubrifi-cad, ó. Vai. É, rapaz. Pô, deve dar uns dois milímetros mesmo, hein? Isso, aqui, ó. Não, eu estou filmando. É isso, né? É isso aí. Tá. Tem gente que fala assim, vem com moto com embreagem hidráulica. E aí fala, poxa, eu queria deixar ela mais baixa, mais alta. A embreagem hidráulica, o único recurso que a gente tem é a regulagem do manete. Então, tem aquela regulagenzinha do manete, que depois no takezinho você mostra o da sua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis? É a única regulagem, porque ela não tem cabo. Ela é hidráulica. Então, ah, mas eu não estou satisfeito. Então, troca de moto. Ali não dá para fazer mais nada. Tá, beleza. É o que tem no manete e acabou. Band inteira, essa 150, por exemplo, é uma delas. É, todas que possuem embreagem hidráulica. Tinha embreagem hidráulica. Tensão, tem alguma embreagem hidráulica que a gente posta também no take? Aqui. Maravilha, a gente posta também no take. Ó, essa embreagem hidráulica não tem ajuste de altura e essa nem tem no manete o recurso para ajustar altura, como a sua tem. Certo. No próprio manete, um ajustezinho de altura. Perfeito. Mas tem motos que possuem no manete aqui e é o único recurso da embreagem hidráulica. Ó, essa aqui é a Tiger. Embreagem hidráulica, está aqui o reservatório do fluido. E aí? E aqui, ó, o ajuste de altura do manete. É o único recurso que se tem para a embreagem hidráulica. É regular a altura do manete. É isso aí. Padre, eu vou pegar a do Theo aqui, mas teve umas quatro iguais. só um deixou um pouquinho menor ou deixou um pouquinho maior, mas eu vou na do Theo aqui. É o seguinte. Fala Durval, fala Padre. Gostaria de saber se o uso do protetor de radiador pode prejudicar o motor. Ouvei alguns mecânicos dizerem que o protetor diminui o fluxo de ar para o radiador. Abraço, é nozes. Os mecânicos aí que falaram tem razão, tá? E só que assim, existem telas ou grades, não sei como vocês gostam de chamar, de radiador e telas e grades. Então, tem algumas que são muito fechadas. São umas que vêm com o modelo da moto, só falta eles colocarem ano, marca, e aí fecha. AX, 2012, Kawasaki. Aí fecha a frente do radiador inteiro e realmente prejudica o fluxo de ar e ela vai esquentar. Tá? Então, a gente prefere aquela telinha bem minimalista, sabe? Que tem a espessura do arame bem fininha. Então, ela protege, mas não impede o fluxo. Então, pode colocar. Se vê que ela é cheia de coisa escrita e muito ferro na frente do radiador, não coloca. Boa, Padre. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Acho que também tá escrito o nome, Padre. Da outra lá. Não, mas... Não, não, não. O resto é abertinho? É aberto, é aberto, é aberto. Então, vai embora. Tá esquentando? Não. Então, tá bom. Só pra dar um pouco. Não, mas não tá muito, não. Pô, rapaz. Não, mas não tá, não tá. Pô, a gente podia mostrar daquela, então, de repente, né? Fazer uns tequizinhos. Outro tequizinho. Tequizinho rolando aí, da telinha que é luxo, e depois que eu trouxe a minha, aí você... Da porcaria, você não mostra. Não, mas eu acho que ela tá... Eu acho que tá bom. Aí, padrão, e esse aqui? Não, esse aqui é até luxo, porque tá vendo aqui, ocupa uma pequena área. Não dá nada, né? E o resto é um arame fininho. E eu gostei desse, hein? É, é bem legal. Esse dá pra usar tranquilo. Agora tem uns que vem escrito aqui, no meio, embaixo. O nome do proprietário aqui. Então, até aqui, é isso aqui. Não, até aí dá pra usar. Luxo, tá. Ó, essa aqui, é a da moto de corrida. E essa aqui, foi a que o Padrelio fez do comprimento de radiador. Ó. Então, essa aqui já é um suficiente aí, pra fazer. Bom, lembra da época do Manolo, né? Sim. E aí, tinha um filhinho com mais réde 750, tava no rolê, aquele... Tô falando da época da Bandit, 2009. 2009, Padrelio. Cara, a gente tava indo pra Morungaba, na Anhanguera, uma pedrinha, pum, no radiadorzinho da 750, da SRED. Saiu aquele fluido lá, ele tomou um escorrega, deu... Escorrega bastante. Deu com a coluna no... no... na guia, que se ele não tivesse portão de corrida, ele tava paraplégico. Então, assim, puta, é... 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 dois negócios, né? Porque, pra quem usa em estrada, essa telinha é um adianto, né? Porque tem que ter uma merda no chão. Principalmente, quando o pessoal tá recapiando a pista, que fica aquele monte de pedrinha solta. Então... Meu, você entrou ali, vai furar. É, então... Vai furar. Então, a telinha ajuda. Só toma cuidado na hora de comprar, comprar essa que tem o fio da tela, com a espessura fininha. ou o cara compra de galinheiro e recorta e faz? Pode ser. Não pode? Não tô falando de galinheiro. Tá, mas a gente chama de chapa expandida. É. Compra de alumínio, vai lá, recorta no tamanho do radiador e prende. Perfeito. Não, beleza. Maravilha. Então tá. Então, é... a tela que tem o ano, o dote do pneu, o freio de freio que eu tô usando, o óleo... Sua data de aniversário. Parabéns. Beleza. Não, maravilha. Mas ó, essa é boa, hein? Gabriel Machado. E... quero ver responder essa. É melhor fazer maltenção na concessionária ou é outra função de confiança perdendo a garantia? Logo, você pressupõe que a moto tá na garantia. E aí, faz a revisão na concessionária ou faz na Target Race perdendo a garantia? É, não faz na Target Race. É... Toma, Gabriel. E ó, e esse aqui, fala inclusive para os clientes, quando vem aqui, o cara fica puto, vai embora, eu falo, meu, então você não... Não quer fazer o serviço? É. Tipo, não, mas... Mas é assim, quando você compra a moto zero, tá embutido no preço da moto, você já pagou pela garantia. Tá? Então, tem que usar. Se você pagou, usa. E, vai que, né, ah, estourou o motor. Ah, mas eu fiz na Target porque eu acho muito melhor. E aí, o que a Target vai fazer por você com o seu motor? Eu vou cobrar a mão de obra, vou na concessionária comprar peça e você vai pagar. E aí? Então, não tem o que pensar. Está na garantia, vai para a concessionária. Ah, mas eu não confio. Mas a concessionária tem os técnicos treinados pela fábrica, né, sabem o que fazem com aquela marca. Então, você leva lá, terminou a garantia, leva na sua oficina de confiança. Ah, quero instalar um acessóriozinho, quero colocar um pneuzinho melhor. Aí pode fazer isso fora de concessionária. Trocar uma pastilhinha de freio. Agora, aquela revisão que carimba o manual, que é a revisão de mil ou seis meses, tem marca que é 800 quilômetros ou três meses, a revisão, a segunda, que tem moto que é com seis, com oito, com dez, com quinze, que vai carimbar no manual, é na concessionária, não tem o que pensar, porque é para manter a garantia. E isso é bom até comercialmente falando, que na hora de vender a moto, o cara fez as revisões que a fábrica pediu em concessionária. E depois, se ele quiser fazer na oficina de confiança, pede para a oficina carimbar, mesmo não saindo no concessionário. Porque pelo menos, mostra que você cuida da moto, que você levou numa oficina bacana e carimbou, falando, fiz a revisão. Certo. Mas enquanto está na garantia, leva no concessionário. Perfeito. Agora, se o cara quer vir aí fazer, pelo menos, a troca de óleo do meu termo, sei lá, não quer... É, tem gente que vai... A moto troca óleo a cada dez mil. Ele fala, poxa, eu prefiro trocar com cinco. Quer fazer essa troca intermediária na oficina de confiança? Beleza. A da revisão de manual, não. Beleza. Então, concessionário, está na garantia, vai no concessionário. Vai para concessionário. É isso aí. Maravilha. Então, respondida aí, ele queria ver se respondia essa, ele respondeu. Vamos lá. Marcelo Arruda. Nunca entendi por que é preciso funcionar a moto na lenta por vários minutos, desligar e esperar vários minutos para ver o nível de óleo, como diz o manual. Por que eu não posso ver o nível pela manhã com o motor frio, uma vez que o óleo está já no cárter lá, quietinho? Então, ele deve ter te mandado, ele deve ter te mandado um abraço aqui, tudo isso aqui, só que quando eu tirei aqui, está no meio mais. Não, beleza. Mas ele te mandou no Instagram. Marcelo, Marcelo. Marcelo, Marcelo, eu vou explicar bem basiquinho. Vocês não gostam do básico, gostam do mal. para vocês entenderem, o óleo que está no cárter, que é o lugar onde ele fica acumulado, ele lubrifica o motor inteiro, câmbio, embreagem, pistões, comando de válvula. Então, o motor tem várias, vamos dizer, piscininhas. Então, vai, tem uma piscina no cabeçote, que é para reter óleo para o comando de válvula. Então, tem uma piscininha embaixo da embreagem para segurar óleo, para lubrificar a embreagem. Então, tem vários potinhos, vai, no motor, que retém óleo, para quando você dá a partida frio, o óleo já está lá garantindo, a lubrificação do comando, da embreagem, do câmbio. Até aquela laminazinha em cima da bronzina, aquela laminazinha aqui em cima também. É, assim ó, tem, é, é, tem moto que tem alguns, a própria biela joga, é, o óleo, ela mergulha no óleo, e depois ela joga para baixo do pistão. São as motos mais antigas, as de hoje é a bomba que faz isso. Certo. A bomba tem um biquinho ali, que injeta óleo embaixo do pistão. As motos antigas, tinha algumas que a biela, tinha até um formato diferente, para pegar o óleo, e jogar para baixo do pistão. Mas isso nas motos mais novas, já não, não se usa mais. Por que? No manual fala, olha, funcione o motor por três minutos, desligue, aguarde dois minutos, e meça o óleo. Se por um acaso, quando você guardou a moto, né, você deixou ela num piso, que era meio inclinado, numa descida, numa subida, então você alterou o ângulo que a fábrica está esperando. Então essas piscininhas que eu falei, esvaziam, né, porque ela estava numa subida a moto, então o óleo veio, escorreu tudo aqui para trás, e desceu lá para o cárter. E a fábrica está esperando essas piscininhas cheias. Então, por isso que eles pedem para você funcionar, então a bomba de óleo faz o óleo circular, então o óleo enche todas as piscininhas, e aí você já tem que estar num piso plano, tá? O próprio cavalete já dá merda, né? O cavalete às vezes tira, né, o pneu de trás do chão, e deixa a moto inclinada para frente. Tem que segurar o cara com os meus padeus saque. É, fica montado em cima da moto. E alguém vê. E pede para alguém olhar. Tá. Até a namorada, né, ensina lá, fala, olha aqui, aqui, o óleo tem que estar entre aqui e aqui. E ela olha. Então, você funciona, essas piscininhas que estão distribuídas pelo motor vão encher, aí você desliga para o que ficou acima do nível nessas piscininhas escorrer, voltar para o cárter e aí sim você vai ter a medida correta de nível. Tá? Então, por isso que você não pode chegar lá de manhã, porque às vezes a piscininha, a moto ficou no pezinho, num piso um pouco mais inclinado, a piscininha esvaziou e foi para baixo. Aí você fala, pô, o nível está acima ou até o que é mais perigoso, ó, está no nível. Só que na hora que você funciona e enche as piscininhas, está abaixo do nível. Então, tá? Se o manual fala, né, meça o óleo com ela fria, beleza. Harley, vou dar um exemplo aqui, tem uma Harley atrás da gente. A Harley é praticamente assim, eles falam, coloque fogo na moto depois, meça o nível. A Harley a gente deixa ligada um tempão, quando está pingando alumínio no chão, né, a gente mede o nível. Ela é carte seco, ela tem um reservatório separado e tal, e aí a gente deixa esquentar bem a moto e a Harley, alguns modelos, a gente verifica no pezinho, tá? Eles falam, olha, com a moto no apoio lateral. Então, cada moto tem a sua particularidade. mas quanto tempo vai, exemplo? A gente deixa a moto funcionando de cinco a sete minutos. Cinco a sete minutos tá bom. É, e aí... Provavelmente vai até ligado já a Ventuin, hein? É, então, mas a Harley é refrigerada ar, né? Então toma. Essa aqui atrás da gente, não. É, mas a maioria das Harley é ar, né? Entendi. Então não tem nem Ventuin. Não, porque eu penso assim, vamos supor, na minha que ficava, às vezes ficava parado, agora tá aqui, mas eu ligava lá, deixava funcionar também um cinco, dez minutos, depois eu percebi que não adiantava nada, porque o pneu não girou, então não mesmo, porra, nenhum só ligou, mas pelo menos ligou, e aí nesses cinco, seis minutos já chegava, noventa e cinco, noventa e dois ali e tal, e eu desligava, aí depois eu graxava até um pouco da noventa e oito, né? Porque ela dá aquela... Então assim, cinco, sete minutos, manda um cronometinho, desligou, quanto tempo pra medir? Aí pelo menos um minuto, que é o tempo de escorrer. Um minuto você acha que já tá aqui embaixo? Pelo menos um minuto. É nada. De um a dois minutos já é suficiente. Não, então eu quero dar mais cinco. Cinco, pode ser cinco? Pode, se ela tá já alinhada, sem problema. Cinco. Tá? E assim, a gente tá falando de deixar cinco, sete minutos, é a Harley, tá? A maioria das motos japonesas pede pra ligar de dois a três minutos, e depois ficar de um a dois minutos desligada e medir. E medir. Então tá. Tá, beleza. Maravilha. Então é por isso. Perfeito, Padreiro. Muito bom. Vamos pra próxima. Vai. Fala Durva, Eduardo Freitas. Fala Durva, quero saber quantos quilômetros trocar o óleo da CG 160. Pegarei uma nova mês que vem e trocar de mil e mil ou é desperdício? Lembrando que ela não tem filtro de óleo ou eu posso trocar a cada mil, quinhentos, dois mil? Eu acho que é uma pergunta meio ampla, mas falando da CG em si. Tá, Edu, é Eduardo, né? Eduardo. Então, sempre eu falo pra seguir o que tá no manual do proprietário. Perfeito. Só que na prática, a gente conversa aí com o pessoal, né, que trabalha de motoboy e eles falam, poxa, depois de mil, mil e duzentos quilômetros, o câmbio começa a ficar duro. E aí isso acontece realmente e assim, se você coloca um óleo melhor, é que ele custa mais caro, isso demora mais a acontecer, não vai acontecer com mil e duzentos, vai acontecer com dois mil, três mil, mas aí o óleo é mais caro. E o pessoal que trabalha de motoboy, eles veem muito o custo-benefício do negócio, né? Claro. Porque a moto é uma ferramenta de ganhar dinheiro. Justo. Então, se você faz a sua continha e vê que não vale a pena, por exemplo, usar um óleo cem por cento sintético na sua CG e trocar a cada três mil, aí você usa o óleo recomendado pelo fabricante, que é um semi-sintético, e troca a cada mil e quinhentos. A gente conversando com o pessoal, eles falam que não passa de mil e duzentos o câmbio começa a incomodar. Fica duro. Por isso que eles trocam o óleo. E não é esperito se trocar os óleos. Você acha o desperdício? Antes nunca. É até assim. A moto de um motoboy é a ferramenta de trabalho. Então, ele está cuidando da ferramenta dele. Não pode trocar depois. Agora vamos dizer que ele pegou a CGZinha, talvez ele não vai trampar a cola o dia inteiro, mas vai para o trampo, não vai ser motoboy. Aí pode seguir o manual, pode seguir o manual tranquilo. Tranquilo, né? Mas se quiser trocar, só desperdício. Não, não, não. Está até protegendo ainda mais o motor. Maravilha, Padre. Perfeito. Vamos para a boa? Vai. A boa. Veronese Bueno. Veronese. Bueno. Esse é aquele cara que às vezes... Ele tem dúvida de você. Durva, pergunta para o padre. Qual o currículo dele? Fez curso de mecânica, faculdade, experiência, onde trabalhou antes dele ter a oficina? E agora ferrou, porque assim, se quiser dá para fazer 22 vídeos de 60 minutos cada um, só ele falando isso aí. Então, eu vou falar assim, mais breve. Se os caras querem, de repente, a gente pega um vídeo só para falar disso aí, padre. Tem que dar mais para o padre. Hoje dá para falar para ele se eu falar. O meu primeiro curso de mecânica foi numa escola que se chama Radial Cursos. É uma escola particular de mecânica de motos e eu fiz lá todos os cursos disponíveis e depois virei professor nessa escola. Toma. Aí comecei a dar aula lá. Então, foi que ano isso aí, padre? Putz, 90? Tá, não beleza. 91? Puta, tem que ser cruzoso, então. Puta, né? Então, acho que foi meu primeiro curso foi esse, com mecânica de motos, foi o Radial Cursos. Depois, eu fui para a Honda. Aí a Honda manda a gente fazer o treinamento da fábrica. Então, fiz os treinamentos da Honda. Aí eu saí da Honda, fui para a Suzuki. Aí a Suzuki do João Toledo, que é a Jota Toledo do Brasil, a gente ia lá para a Jundiaí fazer os cursos na Jota Toledo do Brasil. então eu fiz todos os cursos da Suzuki. Depois, eu fui para o Grupo ISO. O Grupo ISO, a gente foi para Harley, Ducati, Triumph, Polaris. Nossa, foi bastante, porque o Grupo ISO... Mas ia sair na São Paulo da Jota Internacional, não é? Sim, a gente ia para a Itália, lá na Ducati, a Triumph, lá em Hinckley, na Inglaterra, na... Quanto tempo você ficou na Triumph? Fiquei 21 dias na Triumph. Eu posso fazer uma observação aqui? Vocês lembram do cara no vídeo do Casey Stone? Eu vou colocar esse vídeo aqui embaixo como recomendado e no fim do vídeo também. Fora o anterior era esse aqui de dúvida do filho, eu vou colocar o do Casey Stone. Lembra que eu falei para vocês um cara que estava lá no Natal e viu a moto dos dois? Eu falei, por isso que o Casey Stone é fudido no que faz e o caraco e tal. Quem me trouxe essa informação fresquinha, está aqui. foi ele. Conta aí, Padre, essa versão aqui. Você já continuou o currículo, mas conta rapidinho. A gente estava lá em Bolonha, fazendo treinamento na Ducati e a gente viu a carreta do MotoGP chegando e o Casey tinha acabado de ser campeão e a gente endoidou, falou, eu quero ver, eu quero ver e não pode. O setor que mexe nas motos GP, nem os funcionários da Ducati tem acesso. só os engenheiros, quem faz parte do projeto MotoGP. E a gente infernizou tanto o engenheiro que estava dando aula para a gente que ele foi falar com o presidente da Ducati. Falou, os brasileiros estão infernizando que quer ver as motos do Casey Stone do Lóris Capirossi que era acho que 2765, não é? Acho que é 2765. E aí ele... É, 27 o quê? Esse 65 Lóris Capirossi é o quê? Aí o presidente falou, autorizado, pode levar. E aí a gente foi, né? E eu fiquei, louco, analisando tudo. Falei, caramba! E não podia a gente tirar foto, não é? Não, não pode. O cara falou assim, deixa o celular aqui, o caraca, não pode fotografar nada. E aí eu vi, né? Que tinha uns botõezinhos, numa plaquinha de fibra de carbono e a do Casey Stone tinha um botão a mais. E eu perguntei para o engenheiro, né? Nico Baldini, o nome do engenheiro. Nico Baldini. Nico, por que essa moto do Casey tem um botão a mais do que a do Lóris? Ele falou, é, porque ele é pátio. Pátio é louco, né? Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, é que quando ele está se pegando lá com o Rossi, que está um bicho feio mesmo, esse botãozinho desliga tudo. Toda a eletrônica da moto é desligada e aí ele vai no braço. Aí eu falei, mas como assim? Controle de tração, wheeling, tudo? Ele falou, tudo, desliga toda a eletrônica e ele comanda no braço. E aí ele se pega com o Rossi. Foi quando eu falei, se eu ver esse cara eu ajoelho, por que, meu, aquele do cartão, que parecia um nazil. Que é tão pau, ele. Só de cara era grande. Era grande. Eu me assustei quando eu vi o tamanho, eu pensei que era uma moto bem magrinha, pelo contrário, ela era bem grandona. Era tipo essa aqui. E eu falei, meu, o cara desligar tudo e ir no braço, o cara é o cara. Mas, ele fazia. Os telemetristas nem enxergam, né? O que o piloto está fazendo aqui no computador. e eles falavam, pô, o cara agora vai, ele desligou tudo. Agora é hora, agora é hora. E a gente assistiu, né? Isso é louco, o que aquele moleque fazia era brincadeira. Era outro nível. Se tivesse continuado, eu falei. foi o que eu falei, foi o que eu falei no vídeo. Eu falei, puta, é absurdo. Absurdo. Tanto é que é o único titular do caixa no MotoGP, né? É, na atualidade. É. É o último, o último, pelo menos, falando de dois mil para cá, é, fudido. Bom, aí, Padreiro, então, tá aí quem viu na prova viva aqui. continuando, aí você fez Bolônia, fez a Triumph. A gente foi para Polaris, Polaris é quadriciclo, tá? E tinha aquelas motos Victory, que viraram uma Índia. Tá. Isso é o Canadá. É, divisa, é, 10 milhas para chegar no Canadá. A gente está nos Estados Unidos, na cidade de Rosaux, aí, a gente anda 10 milhas e chega no Canadá. Porém, 80% dos funcionários da Polaris, que é uma empresa americana, são canadenses. Por isso que vem até a folhinha que tem na bandeira do Canadá, vem nos Polares, que é em homenagem aos funcionários canadenses. Caralho, que louco, Padreiro. Essa é nova, acho que essa é nova para todo mundo. É, foi para mim quando eu estava lá também, porque eu pensava que a empresa era canadense, né, porque eu vi aquela folha da bandeira e não, ela é americana. Pô, Padre, dá para fazer um livro bom com você, viu? Estou planejando aqui, vamos ver, dá para fazer um belo documentário com a tua experiência, Padreiro. Ih, caralho, Padre. E acho que aí foi, né, meu currículo, tá bom aí já, né? Acho que tá bom, tá bom, tem que ter mais um pouquinho aí, mas tá bom, acho que tá bom, acho que tá bom. É, tem cursos de suspensão, tem cursos de elétrica, mas aí são cursinhos mais rápidos, mais simplesinhos. Os mais importantes são esses que eu falei. Trabalhando com moto, Padreiro, bom, desde corrida, mas trabalhando com moto quanto tempo? Moto. Então, eu comecei trabalhando com moto na oficina de um cunhado meu, o Betão. Tá. Aí se chamava BF Motos, que o sócio deles se chamava Fuser, então era Beto e Fuser Motos, BF Motos. E eu era ajudante deles, então eu comecei lá com eles com 12 anos de idade, por aí, lavando peça, né? Então até hoje. E aí depois eles fecharam a BF Motos e eu continuei. Quanto tempo então tá trabalhando com moto, Padreiro? Putz, eu tô com 48, menos 12, quanto dá? 36? Sou péssimo de matemática. 10, 48, faz a continha na tela. 10, 36 anos. Porra, você tem mais do que eu tenho de idade, tem tempo trabalhando com moto. É. Caralho, Padreiro. Tô velho, né? Tá luxo, Padreiro. Você tá luxo. Porra, Padreiro, que da hora, velho. Puta. Mas, ó. Obrigado, Padreiro. Vou falar pra todo mundo. É só isso, tá bom? Tá bom? Quer mais experiência? Faz mais coisa, Padreiro. Pra ficar... Eu vou falar pra todo mundo. Sabe o que comanda você ser um bom mecânico? A prática. Você pode fazer um monte de cursos. Se você não põe a mão na massa... Esquece, né? Você não fica bom. O pulo do gato é com a mão na massa. Na teoria, tudo é lindo. Tudo se encaixa perfeito. Olha, coloque a ferramenta aqui, solte, né? E tire aqui o parafusinho e puxe a peça. Sai tudo lindo lá no livro. Maravilha. Na hora que você vai pra prática... Putz. Você sabe que isso é me lembrar um negócio? Você sabe que isso é me lembrar um negócio muito bacana? Você viu o pinhão da sua moto. Puta, que pariu. Era assim que... A gente com uma alavanca... Três curadeiras eu não consigo lá. Como é que chama aquilo lá? É parafusadeira. É o parafusadeira eu não conseguiu. É que o original da cava... Fica pra galera. Mas sabe que você me lembrou um negócio muito legal e faz muito sentido? Isso, acho que qualquer coisa, a prática leva... Os caras até da faculdade da vida, às vezes, né? Bom, vou falar do cara que cuida de mim. Corpo. Cara do barulho. Um beijo aí se estiver assistindo. O cara que fez as minhas cirurgias aqui e cuida de mim. Ele falou que... Fui do beijo. Tava lá no nome do joelho. Tal. Mas sabe onde ele vai? Treinar. Onde ele desenvolveu, né? Nas clínicas. É, onde tem cirurgia o dia inteiro, né? É onde o negócio acontece. Vem tudo diferente. Vem coisa que você fala, não é possível que você... Vamos resolver. Então, ali ele fala, às vezes, quando eu preciso me inovar, eu vou até ali buscar. Eu pego uns negócios diferentes. Sabe? Mas é isso mesmo. É dentro de uma oficina. A oficina dele é o centro cirúrgico. Então, assim, não adianta. Só ler livro não resolve nada, né? Resolve. Não, ajuda, né? Te dá a base. Mas aí você tem que vir para o campo de batalha. É, os dois são importantes. A teoria e prática. É o que eu falo também nos meus vídeos. Teoria e prática. Não dá para ficar só na teoria. E não dá para ficar na prática. Você nunca sabe tudo. Você também concorda. Então, lança uma moto nova, a gente vai estudar. Você não lembra aquele delirando com a 10 nova, um manualzinho? Pegou o manual e ele está valendo? Não. Veio o de dar 10 e ele está valendo o manual. Mas, padre, para mim, eu subo na moto, todo dia tem coisa diferente. Todo dia. Todo dia a gente aprende uma coisa. Todo dia. Todo dia. Todo dia eu aprendo alguma coisa em cima da moto. Não adianta. Mas, pô, que jogo. Acho que... Deu. Deu uma gaguejada aqui. Esse é curso que eu fiz de gago na Teodoro Sampaio. Comecei em 95. Bom, filhos. Acho que é isso. Deixa a sua dúvida aqui embaixo porque eu acho que agradecer demais mais uma vez, Padrelho. Eu que agradeço. Por o cuidado que você tem com a minha moto também. Deixar ela sempre incrível para as etapas. Obrigado mesmo. Obrigado por tudo aí que você faz com a gente. Eu que agradeço. As dúvidas que você tira para a galera aí também. Sabe? E é isso. Bom, o Target Chance está aqui embaixo. Padrelho. Deixa a sua dúvida aqui. O contato está aqui também. Quer deixar um beijo para alguém, Padrelho? Fala a todo mundo que assiste. Ou a gente você está mais romântico. Porque às vezes você está mais assim. você está... Hoje você foi um cara romântico. Está vendo? Um beijo para todo mundo que assiste. Olha aí que beleza. Então, tá bom. Um beijo do Padrel para vocês. Um beijo fofo, né? Uma coisa que abraça. Com máscara. Com máscara. Mantendo o distanciamento. Tá bom. Não, beleza. Então, tá bom. É isso, filhos. Aguardo o próximo. É nozes. Tchau. Tchau.